Música Bem te vi cantar no quintal Pra roupa florida pendurada no varal Bem te vi cantar no jardim Canta pra Maria sem vergonha e pro jasmin Bem te vi é assim cantador Canta pra tudo que é flor Bem te vi é assim cantador Canta pra tudo que é flor Bom dia pessoal A gente tá muito feliz de estar aqui hoje Hoje é dia das crianças E essa é a homenagem que a gente fez pra vocês Todas as crianças que estão aí controladas Viva a criançada toda E a gente veio contar a história da cidade de Passarelo Vocês conhecem essa história? Ah, lá em Passarelo tinham mais de mil pássaros Quanto pelo céu Por cima das árvores Por cima das casas Bem te vi cantar no quintal Pra roupa florida pendurada no varal Bem te vi cantar no jardim Canta pra Maria sem vergonha e pro jasmin Bem te vi cantar no jardim Bem te vi é assim cantador Canta pra tudo que é flor Bem te vi é assim cantador Canta pra tudo que é flor Mais um dia Mais um dia cantam, piam Pente vi, colibris, pintacilgos, canarinhos, sabiá, periquito, papagaio, tia sangue, tia galo E o Tuiuiu E o Tuiuiu Por que? Por que que os pássaros foram embora, gente? Esse passarelo era uma cidade tão bonita Uma cidade tão agradável Uma cidade até cheirosa Ai, é tudo verdade, gente Passarelo era tudo isso e muito mais Porque pelas ruas de passarelo Tinha uma plantinha tão cheirosa Que tem até uma música pra ela Será que vocês conhecem? Sim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim É o alecrim Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Eu quero saber quem tá aí em casa nesse dia das crianças E gosta de dançar Então eu quero ver todo mundo pulando mais do que a gente Arriba! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim É o alecrim Foi meu amor Foi meu amor Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Ô gente, mas nessa cidade linda aqui ó Não tinha sua plantinha cheirosa não viu? Ah não? Tinha até uma passarinha Que tava bonita e cheirosa também Passarinha cheirosa? Mas por que? Porque era um dia muito especial na vida dela e ela ia casar Ah! Tava de véu e grinaldo Ah! Ah! Ela passou por mim e eu perguntei a você Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me secar Vou pra janela pra namorar Passou um osso de terra branca Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar Ei, moço, você que tá aí? Oi! Entra aqui! Sou eu ou ele? Você que chapéu! Aê, mascarada, é comigo! Opa, com licença! Mandei sentar Moço, senta aqui do meu lado Excuse me! Cuspiu no chão Eca! Cuspiu no chão! Limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação 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 Tchau! Não, não é? Aê, eca! Ô, pessoal! Uau, vocês que estão aí, ó, no dia das crianças, vocês roscem no chão? Não, né? Nem eu, mas tinha gente lá em Passarelo que gostia. É, mas olha, quero falar uma coisa. Pior do que fazer uma coisa feia é fazer uma coisa feia e contar para os outros com orgulho. É, tipo aquele menino, o menino. Olha, teve um menino de Passarelo que fez uma coisa tão feia, mas tão feia, que ao invés de contar, ele cantou mais ou menos assim, ó. Uau, atirei o pau no gato. Niau! Mas o gato não morreu. Niau! Dona Chica admirou-se. Niau! Quero ouvir a gatalhada! Niau! Ei! Chica! Deixa o gato em paz. Se não você vai ser processar uma sociedade protetora dos animais. Se não você vai ser processar uma sociedade protetora dos animais. Agora eu quero ver a criançada e a família toda batendo palma e cantando. Vai! Atirei o pau no gato. Niau! Niau! Mas o gato não morreu. Niau! Niau! Boa é rock o gato deu. Cadê a gatalhada? Niau! 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 Chica! Deixa o gato em paz. Uh! Se não você vai ser processar uma sociedade protetora dos animais. Oh no man! São os tiras! Corram! 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 Se não você vai ser processada pela Sociedade Protetora dos Animais. Oi gente! A gente começou falando que ia contar a história de uma cidade bem bonita, bem agradável, bem cheirosa, não é? É! Mas ó, olhando de perto assim pelas ruas de passaredo, ué! Tinha umas coisas erradas, né? É! Gente atirando pau no gato, vocês podem, vocês podem fazer isso? Não! Ninguém pode fazer isso, coisa horrível, ué! Ih, mas tinha mais coisas erradas nessa cidade, viu? E sabe quem começou a fazer coisa feia em passaredo também? Os adultos começaram a fazer coisa feia! Tinha uma rua de passaredo cheia de buracos! Tinha uma rua de passaredo cheia de buracos! Aí o pessoal se encontrou pra resolver como é que ia consertar aquela coisa! É! Por que a rua não dá uma coisa! Você tocou a longa e ia falar! Você tocou a longa e ia falar! Chega! Vamos distribuir senha para que cada um possa falar na sua vez! Quem é a senha 001? Sou eu! Então você começa, mocinho! Muito bem! A sua proposta! A minha proposta da rua é uma proposta muito bonita e brilhante! Se essa rua, se essa rua fosse minha Me mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu arro passar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu arro passar Alanina, não, pode parar com isso aí Porque uma rua de brilhantes vai onerar os cofres públicos Eu tenho na laocinha, agora é a minha vez Eu sou a senha 002 E eu proponho aqui um arrocho econômico Então vamos para o arrocho econômico, moço Toca um arrocho bem sofrência, por favor Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava aterrar Para passar, para passar com o meu cavalo Meu cavalo, vangaré, a galopar Galopeira Ai, que péssima ideia, né gente? Ô, vocês têm cavalo? Eu tenho cavalo não Eu tenho cavalo, eu tenho cavalo, hein? Mas eu não tenho Cafézinho, você tem cavalo? Ô, Nay, eu não tenho cavalo não Ah, não tem cavalo também Uai Então pra que a gente vai querer a rua pro cavalo passar? Não, 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 não Agora é a minha vez, porque eu sou a senha 003 E eu vou falar como é que eu quero a minha rua Vamos para a opinião do apartamento 71 Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava expuracar Ex-buracar Com buracos e crateras bem gigantes Mas pra que, menina? Só pro meu, só pro meu amorzinho Opa, alguém gostou de mim Tropeçar Ai, venenosa Senti tanto as pessoas brigarem nessa cidade Até as flores começaram a brigar De tanta roa, a fauna brigar Até a flora brigou Quem gosta de rock'n'roll aí? Eu gosto muito Então vamos junto Um, dois, um, dois, três E a rosa foi até chorar O gravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O gravo saiu ferido E a rosa despedaçada O gravo ficou doente E a rosa foi visitar O gravo teve o desmaio E a rosa foi se achorar E aí, não, gente Crafo brincando com a rosa Só em passareiro Ah, não Passou de qualquer limite É, mas olha Sabe quem fez a coisa mais feia de passareiro? Quem é que foi? Ah, foi a menina mais bonita da cidade Mas o que ela fez Não se faz Ela dizia Que gostava dos passarinhos Mas quem gosta de passarinho Não prende passarinho É ou não é, menina? Não Não, não é bom Sabe o que é, gente? Sabe aquela coisa que eu mais gosto É passarinho Meu sonho É ser um passarinho E poder voar assim, ó Lá no alto Ser tudo pequenininho Eu gosto tanto, tanto, tanto De passarinhos Eu fico olhando os passarinhos Tem um monte de passarinhos Tem um monte de passarinhos Sabe qual que é o meu preferido? O sabiá O sabiá E eu também amo o venti também Pois o sabiá é o que eu mais gosto No mundo inteiro Sabe? Eu, mas não tem só o sabiá Lá na minha casa, não Tem um monte de passarinhos Sabe o que tem também? Olha lá Lá no pé da laranjeira Tem um ninho de barro Pode ser do João João de barro Pode ser do João João de barro Sabe a laranjeira Tem um peito dourado Vou a cantar canção Pros namorados Pros namorados Vou a cantar canção Pros namorados Queriam se passarinhos Pra poder olhar pra baixo E eu gosto tanto, 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 tanto do meu passarinho Que eu fiz uma gaiolinha Pra ele cantar só pra mim Na janela do meu quarto Mas não deu muito certo, gente Vocês sabem por quê? Sabiá lá na gaiola Fez um buraquinho Muô, 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 muô E o menino que gostava de tudo bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá lá na gaiola Fez um buraquinho Muô, muô, muô E o menino que gostava de tudo bichinho Chorou, 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 chorou Meu bom dia Sabiá fugiu do terreiro Foi morar lá no Ova Carteiro E a menina foi tomar Vem cá, sabia, vem cá Vem cá Mas a menina que estou sentindo Sabiá que estou sentindo Sabiá responde Se lhe dá minhas histórias Eu vou roubando OU, uô, uô Sabiá lá na gaiola Fez um buraquinho OU, uô, 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 uô E o menino que gostava de tudo bichinho Chorou, 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 sorria, ela me ganhou com o coração E a menina que lotava tudo, chorou, chorou, chorou Ai, eu quero o meu sabia E a menina chorou, ou um choro triste Ou um choro doído Ou um choro mimado Eu quero o meu sabia, eu quero, eu quero, eu quero, agora E a noite cair na cidade de Báscoa Vocês ficam em casa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Põe, põe, põe Põe da cara preta Pega essa menina Põe, 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 põe Põe da cara preta Pega essa menina Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 p Como é seu nome mesmo? Eu sou Café, Café não costuma... Ah, muito bem, chegou fazendo graça Chegou citando música Quero saber então se você sabe Pra onde é que foram os pássaros? Eu acho que os pássaros foram É pro Polo Sul Para o Polo Sul Realmente esta onda de calor Deve estar afetando os pássaros De passaredo É verdade Eu tenho aqui mais uma popular agora Tem uma mulher que está ali para falar Alô, com quem eu falo? Oi, alô, oi Oi, moço Oi, tudo bem, querida? Qual é o seu nome? Oi, tudo bem, meu nome é... Você não sabe o seu nome Para tudo, gente Vamos dar um nome para ela Hoje no programa você escolhe um nome É Aparecida Ah, você é Aparecida mesmo Não pode ver uma câmera que chega falando Muito bem Aparecida É, Aparecida com a minha mãe Apareceu Apareceu E você é Aparecida com a sua mãe? Sou Gente, que loucura Aqui, jornal engraçado Mas a notícia é triste Por favor Som triste Som de drama Quero som de drama Obrigado Juninho do áudio Os pássaros desapareceram de Passaredo Aparecida E eu pergunto para você Aparecida Aparecida Ver se os pássaros foram para lá Enquanto isso Aparecida Muito obrigado pela sua participação De nada, amor E eu pergunto para você que está em casa Você que está aí Você que está assistindo esse jornal E que está sofrendo com a ausência dos pássaros Eu pergunto para você Quem? Quem? Quem poderá nos ajudar? Quem? Eu? Ah, ah, ah Menina Desculpa falar assim na frente de todo mundo Mas foi você que trancou o passarinho E ele fugiu e levou todos os pássaros da cidade É ou não é, pessoal? É verdade É verdade Por isso mesmo, né, gente? Não fui eu que fiz a besteira? Sim Sim Então eu preciso consertar Mas eu não vou conseguir sozinha, não Eu preciso da ajuda De vocês Vocês me ajudam? Sim Então que tal se a gente viajar de balão? Balão? É, e eu vou levar também a minha luneta Luneta? É, e o meu bloco de notas Bloco de notas? E toda a minha esperteza Essa é a nossa missão E a menina saiu voando de passaredo A bordo do seu balão Ela foi passando por nuvens de algodão Montanhas de sonhos E foi levando a sua viagem E aproveitou também Para cantar uma canção E aí, como é voo de balão Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Mata quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico O balão mágico E o mundo fica bem mais divertido Super fantástico O balão mágico E o mundo fica bem mais divertido Oi, pessoal! Oi, menina! Eu estou vendo uma casinha! Sim! Eu vou descer até essa casinha! E a menina foi pousando o seu balão 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 Pouso tranquilo ao lado da casinha Oi, pessoal! Achei uma casinha bem simpática aqui Será que tem algum casarinho? Ah, não! Eu acho que eles estão me enganando Nessa casinha aqui só tem outro bicho Essa casa está cheia de... Cupim! Fui morar numa casinha infestada De cupim-pim-pim Saiu de lá, 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 já te xaxa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Foi morar numa casinha infestada Foi morar numa casinha infestada De cupim-pim-pim Saiu de lá, 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 lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Ó, menina, você tem bruxove? Tem o quê? Ah! Ah! Agartixa é mal educada Vou perder meu tempo com esse bicho, não Eu não perco meu tempo com bicho que acha que nem gente Nem com gente que acha que nem bicho Porque agora... Agora eu tô vendo o bicho que vai me ajudar Gente, vocês sabem que bicho que é esse? Que tem muitos olhos Muitas patas E uma teia de contatos Que bicho que é? É ele mesmo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Já passou a chuva, o sol já vai subindo Já passou a chuva, o sol já vai subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 o sol está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai subindo E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha continua a subir E não me ajudou Ai, gente, que chato Ninguém tá me ajudando Que droga Ei, peraí 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 que eu tô vendo um bicho Ai, ai, ai Agora sim Um bicho lindo Colorido Leve que nem uma pluma Parece uma flor voando Ai Onde é que tá a borboletinha? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro e nariz Fica pau, pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Pena de pau Olho de vidro e nariz Fica pau, pau, pau Ai, que borboletinha linda Mas ela tá na cozinha Fazendo um chocolate Para a madrinha Nem lembra a mim Ai, gente Também não me ajudou Ai, eu tô ficando desanimada, viu? Eu acho que eu vou desistir Eu acho que eu vou embora Ei, menina Tá perdida por aí, é? Eu? É Eu tô procurando os pássaros da minha cidade Quem é você? Eu sou Urubu Rei Uau Urubu Nossa majestade É um rei E é um pássaro É, é Urubu Nossa majestade Precisa me ajudar Aconteceu uma coisa terrível na minha cidade Agora não dá Está na hora do meu Jantar Garçom 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 Pois não, majestade Leve daqui Este filé minhão Qual então a vossa vontade Quero uma carniça bem fedorenta Preparada com muita podridão É, pão Vermes e bactérias de montão E um pouquinho de pimenta E um pouquinho de pimenta Pronto menina Acabei a minha refeição Você está servida de carniça com coentro Não, muito obrigada Eu não como muito não, Urubu Pois sim, diga Pois então, diga qual é o seu problema O meu problema O meu problema O meu problema É que os pássaros foram embora da minha cidade Não foi, gente? E junto com eles o meu sabiá O sabiá que sabia suviar Ele mesmo O peixe que eu mais amava do mundo inteiro, Urubu Sem o meu sabiá eu não sei viver, Urubu Sem o meu sabiá eu fico tão triste Que sabe o que aconteceu? Não Faz três noites que eu não durmo Pois perdi o meu passarinho Olará Coitadinho Olará Pobrezinho Olará Eu perdi o plano no jardim Ele é branco e amarão Olará Tem a crista vermelhinha Olará Bate as águas Olará Abre o bico Olará Ele faz pio, 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 pio Entendeu, Urubu É, mas pelo que eu entendi E me contaram as boas e más línguas O seu passarinho estava preso Na gaiola Estava assim Uma gaiolinha linda Que eu fiz só pra ele Na chamela do meu quarto Ótimo, menina Acabei de ter uma grande ideia Eu mesmo vou fazer um quarto lindo pra você Vou colocar na janela do meu ninho Obrigada E vou te trancar para sempre Você quer, menina? Ninguém quer, menina Ninguém quer Então ouça com os ouvidos E também com o coração Menina Cada coisa tem seu par Não existe futebol sem bola Não há o pé sem calcanhar E nós, os pássaros que tem asa e pico E todos os seres do mundo inteiro Todos nasceram, menina Para ser livre Para voar E para cantar É verdade, urubu Eu não tinha pensado nisso O meu sabiá não gostou de ficar preso Igual eu não ia gostar, né? É Menina Cada coisa tem seu par, urubu Sabe qual que é meu par? Qual? Meu sabiá O sabiá que sabia suviar Mas meu sabiá não vive sem liberdade Música Para poder voar E para poder cantar É Mas e agora, urubu? Menina O que eu faço para ele voltar? Um dia um cabeludo me falou Não importa os motivos da guerra A paz é mais importante do que ela, bicho E sabe o que ele também me disse nessa conversa? Não Sonho que se sonha só É só um sonho Mas o sonho Quando se sonha junto É realidade Volta para a tua cidade Faz a cidade inteira sonhar e cantar Os pássaros vão voltar Boa sorte, menina! Muito obrigada, urubu É isso que eu vou fazer Eu vou voltar para passaredo E eu vou fazer todo mundo sonhar junto E eu vou contar todo mundo o que eu descobri Eu vou pegar o meu balão A menina pegou o seu balão E foi voltando para levar a solução Foi passando de novo Por montanhas de nuvens Nuvens de algodão Foi passando com o seu balão Até que de repente Até que de repente Lá de passaredo Alguém viu Ela na missão Oi, pessoal! Eu tô aqui! O quê? Você tá querendo fazer xixi? Não! Eu descobri a solução! Ah, você vai fazer daí até o chão! Não, não é nada disso! Eu descobri agora! Vai fazer com o bumbum de fora! Ah, peraí, não é nada disso! Espera aí que eu vou voltar! E a menina foi pousando O seu balão Foi passando O seu balão Foi passando O seu balão O seu balão A menina pousou Ah! Pouso tranquilo Temperatura agradável Trinta e dois graus A sombra Povo de passaredo Eu descobri o que aconteceu Com a nossa cidade, gente! Os pássaros foram embora Sabe por quê? Por quê, menina? Porque cada coisa Tem seu par E os pássaros Igual a gente Eles precisam de liberdade E de música Pra poder voar E pra poder cantar Ei, menina! Desculpa, sim, Atravessar o seu discurso Tão bonito, menina Mas antes de trabalhar Na rádio de passaredo Eu também caçava Passarinhos, menina! Você é o moço Que pode me ajudar? É claro, menina! Eu aprendi a lição E desde então Eu soltei o passarinho E quando eu quero Que ele cante pra mim Eu canto para ele Uma canção Esse cara é você, hein, moço? Esse cara sou eu Ai, que boa ideia! Mas, ó Não adianta só eu Ou só você cantar Ou só o café cantar Ninguém Sozinho O sonho que a gente sonha só É só um sonho Pro vomitice Pra gente sonhar junto Não, pra virar realidade A gente tem que sonhar junto Gente, você também é fã Do John Lennon Só? Achei que era o Elvis Não, o John Lennon É quem falou essa frase Eu não sou o Elvis Minha mãe era fã do Elvis E desde pequeno Ela me fez esse penteado E você não sabe o meu nome Não Eu sou Elvis da Silva Pereira Então, vai lá, seu Elvis Por favor, ajuda a gente Como é que a gente vai fazer? Então, agora Você que está ouvindo Esta rádio de passaredo E que também está vendo a rádio Pelos canais Das redes sociais Da rádio de passaredo É um prazer Ter o Brasil inteiro O mundo inteiro E agora Pra gente chamar os pássaros De volta Pra cidade de passaredo Vamos todos juntos Cantar uma canção Lembra, pessoal Que tem que ser a cidade inteira Senão não vai consumir Então, se você está aí no sofá Levanta 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 Se você está parado Comendo a essa hora Levanta Porque senão Os pássaros não voltam Levanta uma mãozinha Outra mãozinha E junto a gente faz assim Psiu, psiu, psiu Psiu, psiu, psiu E depois vamos chamá-lo Pelo nome que é Sabia Hoje quem vai dar uma canja Na rádio de passaredo Passaredo Hits É ele É o Guilherme Café Oi, Café Tudo bem com você, Café? Oi, Tute Tudo legal, né? Eu sou Elvis Ai, o Elvis, gente Da Silva Pereira Eu até pareço aquele outro Eu confundi, é parecido É, parece muito mesmo Que bom Porque eu acho ele muito bonito Vou guardar isso pra mim Que coisa Só que loucura Então, Café Hoje vai dar uma canja E não é de galinha Ele vai dar uma canja musical Café Sol, 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 sol Solta O som Agora Psiu, psiu, psiu Perguntando por mim Fala, galera Psiu, psiu, psiu Mas tendo o coração vazio Viva a cinha da piscina Psiu, psiu, psiu A todo mundo eu dou piscina Psiu, psiu, psiu Perguntando por meu bem Psiu, psiu, psiu Mas tendo o coração vazio Viva a cinha da piscina Psiu, psiu Agora é o nome dele Psiu, psiu, psiu Do que tanto anda no mundo Sabe Do que tanto já voou Mais alto Sabe O que tanto aos passarinhos Sabe Onde anda o meu amor Sabe Tem pena, Deus Sabe Diz por favor Sabe O que canta passarinho Sabe Alivia minha dor Sabe Psiu, psiu, psiu Os pássaros Os pássaros voltaram Para a cidade de Passaredo Ouviram juntos aquela música linda E juntos voltaram para a cidade E a cidade inteirinha descobriu Que um sonho que a gente sonha só É só um sonho Mas quando a gente sonha junto Ele vira realidade E a cidade inteira descobriu também Que a música tem um poder fabuloso De mudar o mundo E você Pra melhor A música muda você Você muda mais alguém Alguém muda outro alguém O que muda você também Você muda cada momento A música muda o tempo Você é um instrumento A música muda você Pra melhor Pra melhor Pra melhor Pra melhor Pra melhor A música muda o corpo A dança ajuda a mudança A música de um e o outro Desfaz a sua distância O mundo muda você O que muda Os outros te mudam muito Você muda pra crescer A música muda tudo Pra melhor Pra melhor Pra melhor Pra melhor Pra melhor A música muda o vento O pé também muda o chão Assim como o pensamento Muda a sua sensação A música muda tudo E tudo muda você Você é você porque muda A música ajuda a ser Bem melhor 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 E essa foi a história da cidade de Passareno E foi mais uma história da Trupe Pede História E um beijo pra vocês E até a próxima vez Tchau galera Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças pra todo mundo Fiquem bem aí, fiquem bem Fiquem bem galera, tchau Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem No seu ninho, fiquem bem Fiquem, 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 fiquem bem Galera que assistiu essa live A gente preparou com todo carinho Pra todo mundo que tá aí A gente espera que vocês tenham gostado E a gente contou com ajudas muito importantes Que a gente precisa falar E eu gostaria até de mostrar essa galera Então ó, quem tocou hoje com a gente Foi o Guilherme Café Que tocou violão lindamente Nosso violonista Nosso violão mascarado Tem uma câmera filmando ele aqui ó Aí a gente vira a outra Ali do lado dele Tá o Beto Ó o Betão lá É Betão Betão que fez toda a parte E ali que não quer aparecer de jeito nenhum O Jolie O Jolie foi muito Ele Ó O Jolie foi mega importante também Essa galera Que ninguém vê Que faz a coisa acontecer Muito obrigado a todos que assistiram Pela primeira vez a gente usou esses recursos Olha Que a gente nunca tinha usado De usar essas imagens Usar uma coisa que chama chroma key E a gente tá muito animado Espero que vocês tenham gostado muito Tá bom? Então vamos nessa? Um beijo pra vocês E até a próxima vez Tchau Ó peraí 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 para tudo Essas imagens lindas que vocês viram Foi as séries E o Rafa Galvano que fizeram É verdade Junto com o Jolie Que fez essas brincadeiras Que animou também né E agora sim Agora sim Um beijo pra vocês E até a próxima vez Sem nenhum recado a mais Tchau Tchau